E aqui pelo Dr. Kevin Nebluyne, não lhe busques a um equipo como el City, não lhe... Vai rematar. Que tiro! Um momento para recordar mais tarde. É de facto um gol espetacular. Atacou, ressalta e marcou. Há coisas no futebol que parecem acontecer por acaso. A bola foi ter com ele.